Outubro continua rosa e por isso eu estou de volta para falar de tratamento. Completou 50 anos, mamografia. Aquelas que têm parentes com câncer de mama já definidas na família devem procurar um mastologista e fazer esse aconselhamento. A partir de quando deve ser feita a mamografia de rastreio. Não é para dormir com medo, é para dormir com a segurança de que a mamografia é normal e se você é de uma filha ou é parente de pessoas com câncer de mama, fazer o teste genético para saber qual é o risco e qual é a decisão. Essas informações, elas devem ser compartilhadas entre as amigas, principalmente aquelas que são muito medrosas. Vou lá não porque vai fazer diagnóstico, eu vou porque eu quero diagnóstico, eu vou porque eu quero ter paz. Então leva de uma forma lúdica. Vamos fazer mamografia, faz diagnóstico precoce, fica sem mutilação, salva a vida. Outubro roda. Outubro roda. Outubro roda. Outubro roda.